Episódio passado, começamos na Copa América. Bom, o Brasil conseguiu se classificar para as quartas de final, mas o futebol apresentado até o momento é bem decadente. O Brasil empatou com o Chile na estreia, conseguiu vencer o Paraguai, que era até então o líder do grupo, e empatou com a Venezuela. Dois empates, uma vitória, colocaram o Brasil na próxima fase e agora vai enfrentar o Peru. A verdade é que o Brasil, até o momento, não mostrou ainda o que veio para a Copa América. E bom, rapaziada, vamos fazer um especial Copa América então. Vamos jogar um jogo por vídeo, calma lá, segura a emoção, eu sei que vocês querem mais jogos por vídeo, mas só para a gente aproveitar bem o momento. Eu vou deixar as partidas mais longas do que o normal, para a gente tentar desempenhar um bom futebol no Brasil. Não só o Lucas, mas a seleção brasileira inteira que está bem abaixo do normal. Está jogando muito mal mesmo, nem parece a seleção que foi campeã do mundo na última Copa do Mundo aqui no nosso jogo, no nosso save. Bom, a verdade é que o Dorival agora escalou o Brasil pior ainda do que nos outros jogos. Tales é o titular na frente, meu Deus. Mano, o Galeno, titular de meio campo ofensivo. Malcom na direita, o Vini Jr., Lucas, João Gomes, Emerson, Bremer, Marquinhos, Carlos Augusto e Alisson. Uma seleção para lá de duvidosos. E bom, a seleção do Peru, manos, vamos até dar uma olhadinha agora na competição para saber como eles foram na fase de grupos. O Brasil ficou em segundo no seu grupo atrás do Chile. O Peru ficou em segundo também no seu grupo atrás da Colômbia. A Colômbia teve três jogos, três vitórias, tá? E no grupo A, México e Argentina. A Argentina ficou em segundo também. Cara, a melhor campanha disparada é da Colômbia. E é engraçado, né, que no dia que eu estou gravando esse vídeo, o Brasil vai enfrentar a Colômbia. Vocês já sabem o resultado do jogo do Brasil, então pode ser que o Brasil tenha vencido a Colômbia na vida real ou não. Vocês vão estar assistindo esse vídeo aqui já sabendo o resultado. Mas a verdade é que a Colômbia na vida real está muito bem também, não só aqui no jogo, tá? E bom, a artilharia da Copa América é o Lozano. O Melino também está empatadinho ali com três. Depois veio o Garnacho e vários jogadores com dois. Então vamos lá, Brasilzão. Brasil e Peru, quartas da Copa América. Vamos ver se a gente consegue aqui uma boa atuação. Bom, e bola rolando, amigos. Bora lá, Brasil. Precisamos ter uma vitória convincente. Precisamos vencer de qualquer jeito, na verdade, tá? A gente precisa passar de fase, não podemos cair diante do Peru, né? É, lá ele, né? Mas vocês entenderam. Já tem falta para o Peruzão, tá maluco? E o Lucas reclama ali com o Juiz. É o Tavara na bola. O Peru tem a primeira chance aqui do jogo. Vem o cruzamento, tira a zaga e vai sobrar para ele. A gente já consegue o passe na frente. Vamos lá, Brasil. Vai passar aqui o nosso lateral. Bola para ele. Vamos ver que ele vai aprontar. Ele tentou o toque no Lucas, né? Eu nem tinha pedido a bola. Vamos fazer uma pressão quase que deu. Saiu mal. A bola passa na nossa frente e te rouba. Perdeu a bola. Já tocamos. Deu certo. O Brasil tenta vir já de início. Mal com o Vini Júnior. Bateu! Passou perto. É isso. Olha o Kevin Ferreira. Tocou na frente. Boa. A zaga estava atenta agora, hein? Olha que perigo. O Peru vai chegando. Boa. Talismagno. Vamos lá. O Brasil já sai tocando Talismagno. Boa bola. Everson se manda. Ele pode ir para o gol. Ele tem a chance de fazer. Ele bateu! Gol! Galeno! Galeno faz! Eu falei Everson. Eu não sei onde que eu estava com a cabeça. O Brasil abre o placar. Um belíssimo contra-ataque. Ele tabelou com o Talismagno, né? Rolou uma tabela ali com o Talismagno. Eu falei mal do Talismagno. Do Galeno, que os caras tinham sido escalados como titular. E os caras agora calando a minha boca, né? Belíssima jogada. E o Brasil vem de novo. Passa em cima do Lucas. Passa errado, mas pronto. Já tranquilizamos a pelota. Ó, o Brasil vai vindo com o Emerson. A bola chega no Vini Júnior. Emerson tentou o toque. Ah, mano. Já estava invadindo a área para armar o chute. Saiu mal agora o Peru, hein? Vem o Brasil. Bola para ele. Lucas ajeitou. Bateu! Gol! E uma comemoração em homenagem ao Ronaldinho Gaúcho. Para, né, mano? Um dedinho assim. Era o R10 que fazia. E, cara, pô, estava me incomodando. Já quatro jogos. Esse aqui é o quarto, né? Pela Copa América. E até o momento a gente não tinha marcado. Mas agora foi. Um belo passo. A gente recebe. Domina tirando do zagueiro ali. Domina meio que botando para o outro lado, né? E aí, a batida para tirar do goleiro. 2x0. E, por enquanto, é o melhor jogo do Brasil. Vai jogando bem. Vai jogando bem. Olha o lateral. Faz o cruzamento na mão do goleirão. Olha o Tales, Lucas. Lucas leva. Tem o Vini Júnior. Faz o passo mais longo. Vini Júnior já toca no meio. O Tales. Devolveu para o Lucas. Bolão. Vem o Lucas. Vai bater. Tira do goleiro. Gol! Do Brasil é dele. Do Brasil! Parece que esse jogo a gente está tirando a zica da Copa América, né? Tipo, sai. Vaza. Vai embora. Ele faz mais uma vez, como sempre, né? Se posicionando bem, ó. Toca no Vini Júnior. O Vini toca no Tales. Olha como a gente tem uma boa leitura. Abre lá na ponta. E ali, para ele, é fácil. Ele tira bem do goleiro. Para fazer o terceiro uma grande atuação do Brasil e do Camiseta 7, né? Olha, mano. Toma. E agora o Peru tenta dar a resposta. Consegue? Não! Aqui a gente meio campo de ligação. A gente ajuda na marcação também. A gente estava lá atrás ajudando. O Brasil já vai tocando bem mal, né? Toca errado agora. Canetinha ali no nosso amigo peruano. E falta para o Brasil. Lá vai o Carlos Augusto de novo. Carregando lá. Tem liberdade. Pode cruzar. Nossa, mas ele cruza mal, hein? Que isso, mano? A segunda vez que ele me faz uma dessas. Vou lá para ele. Já toca. Ih, toquei errado agora. Bom, primeiro tempo se foi. O Brasil vai fazendo a grande atuação na Copa América, né? Que partida vai fazer no Brasil? Vai o nosso lateral. Já toca no Thales. Vini Júnior. Solta no Lucas. Lucas toca no meio. Mal contentou na jogada individual. Perdeu. Boa bola lá no Emerson. Vai ser nosso parça no City. Vai o Emerson. Carrega. Eita, mano. O Emerson deu uma bicuda no pé do jogador peruano. Está valendo tudo isso. Está valendo tudo isso. Oxi, não vi o cara atrás de mim, mano. Quase roubei a bola. Veio o Brasil mais uma vez. João. Falta no Lucas. A gente dá uma giradinha. Já toca no meio. Foi falta. O juiz deu falta. Cartão amarelo para o 7. De novo com liberdade lateral. Ele segura. Toca no Lucas. Lucas já toca no... Oh, meu pai amado. Malcom também poderia ter pego essa bola, né? Ficou olhando. Vamos lá. Brasil de novo. Agora o Malcom gira. Toca. Muito jogador brasileiro na frente. Thales. Olha o chute. Que isso, Thales. Que isso. Que força. Que isso. Vacilo da zaga. Tem a chance. O Peru. Ele tocou. Mano, que sorte do Brasil agora. Os caras erraram ali de besteira mesmo. Escanteio para o Peru. O Rinaldo vai fazer o cruzamento. A gente está aqui no primeiro pau. Tem o cruzamento. Vai lá atrás. Para fora. Teve a chance. O Peru. O Brasil vindo de novo. Bola no Lucas. O passo foi forte. A gente consegue salvar. Agora lá para o Emerson. Boa bola. Vem de novo o Brasil. Lucas domina. Toca aqui. Pode chutar. Bateu em cima do Thales, mano. Meu Deus do céu. Voltou. Vem o Lucas. Escapou. Bateu no cantinho. Gol. Do Brasil. Isso é um recado para o Dorival, né, mano? O hat-trick do homem. Onde a gente tem que jogar? Mais perto da área possível. De meio campo ofensivo a nossa posição. Aqui a linha a gente é muito perigoso, mano. Geralmente é isso. Um ajeita a bola, chuta, que é gol. O Rodrigo também fez linda assistência. Olha lá, como a gente sai bem da marcação. Finaliza. O goleiro não consegue pegar. E o Brasil faz 3, 4 a 0. O Lucas faz 3, né? Head-trick do LC7. Lá vem o Peru mais uma vez. O juiz marcou alguma coisa. Acho que é impedimento. É, impedimento. Mano, o Brasil todo está na frente, né? Nem precisa. O Brasil está ganhando de 4 a 0. O time todo na frente. Se perde uma bola ali, era um contra-ataque fatal. De novo vem o Brasil. Lucas, na hora do chute travado. Ih, rapaz. O pior ficou sentindo. O Peru vem para o contra-ataque. Olha lá. A gente está sentindo. Vamos embora. Levanta e vamos embora. Rodrigo. Tocou. Vem o Lucas. Boa bola para o Tales. Tales. O Guero tira ali. Tales, Lucas. Já vou soltar a bola antes que eu sofra outra falta e se machuque. Agora forçou no passe. Olha que chegada. Gol deles. Não, Brasil. Poderia ter passado sem tomar um golzinho. Alex Valera. A jogada foi boa, né? Eles conseguem um passe. Aí ele gira para cima da marcação. Toca. O outro recebe e já chuta para fazer. Mais um toque errado do Brasil. Lá vem o Alex Valera. Ai, ai, ai. Cuidado. Kevin quer fazer mais um. Kevin tocou. Que isso, mano. Caramba, velho. Em questão de minutos, o Brasil toma dois gols. Ainda bem que estava quatro para o Brasil. Que doideira. Isso é bom para a gente ficar de alerta, né? O Brasil fez atuações fracas na Copa América. No melhor jogo, o Brasil desliga também no final. E toma dois gols seguidos. Olha isso, mano. A marcação toda errada. Agora sim. O juiz apita. O Brasil está na semifinal. O homem sai com a bola, né? Ó a moral. Carregando a bola ali. Três gols. Jogou muito. O Brasil fez uma boa atuação. Tirando esses minutos finais aí. Que serve de lição. Bom, então assim ficou. O Uruguai eliminou o México. A Argentina tirou o Chile. Equador tirou a Colômbia, que era a seleção favorita até agora. Que doideira. E o Brasil vai pegar simplesmente o Equador. Do outro lado, a Argentina vai enfrentar o Uruguai, hein? E semifinal pesada pelo lado deles. E nós estamos prontos para enfrentar o Equador. Mas vai ser no próximo vídeo. Então segura a ansiedade aí. E vamos embora para o próximo vídeo aí. Que vai ser demais essa semifinal da Copa América. Vejo vocês logo mais.